Olá, nosso programa de hoje, o nosso convidado especial é o professor doutor Carlos César Teixeira Ferreira, ele que é doutor, viu gente, olha, isso não é para todo mundo não, é doutor E é reitor do IFMA, professor, prazer em tê-lo aqui comigo Prazer, prazer imenso poder aqui estar conversando sobre a nossa instituição e o nosso papel no estado do Maranhão Que é fundamental para o desenvolvimento do estado Educação é a base, a gente fala isso muito facilmente, mas precisamos colocar isso em prática Eu acho que o IFMA vem fazendo isso ao longo dos anos Eu lembro da época da, ainda não era a IFMA, era a escola técnica, e era aquela coisa, todo mundo queria estudar na escola técnica Hoje continua as pessoas querendo estudar na escola técnica? Boa pergunta Muito bem, eu sou o prata da casa desse projeto de educação E naquela ocasião, a minha família dizia que os casos de sucesso na nossa família tinham que passar pela escola técnica federal do Maranhão Que hoje é o IFMA Que hoje é o IFMA E esse modelo era um modelo encantador de fato, com resultados bem robustos, gente do estado E a gente ainda tem essa referência da escola técnica que veio mudando de institucionalidade a mais recente agora de instituto federal Antes do instituto, nós tínhamos o Cefete Maranhão, como nossa grande plataforma no estado Mas a implantação do Instituto Federal, que aconteceu em 2008, ela reuniu no estado do Maranhão Quatro autarquias, o Cefete Maranhão, as agrotécnicas de São Luís, de Codó, de São Raimundo das Mangabeiras E o Cefete, que tinha uma unidade centralizada no Imperatriz Essa reunião das quatro autarquias que cria-se a institucionalidade do Instituto Federal Traz na sua base a identidade da escola técnica Então quando você me pergunta se isso mudou, isso não mudou Isso tem ampliado A nomenclatura mudou bastante Mudou, mudou, mas isso tem ampliado grandemente no estado, enormemente no estado Porque o nosso projeto que mudou de fato foi a interiorização Nós tínhamos a escola técnica que virou Cefete como referência no estado As pessoas vinham do interior para cá para estudar na escola técnica Hoje a escola técnica, o IFMA vai até o aluno no seu município Nós fizemos a expansão da rede, a criação da rede federal trouxe um modelo invertido De interiorização As pessoas não precisam sair mais dos seus municípios Onde nós temos as unidades do Instituto Na busca de uma educação pública gratuita e de qualidade Essa educação está lá E é interessante porque ao longo do tempo a gente imagina e vê Que os campings do Instituto Federal, onde eles funcionam no Maranhão Eles polarizam regiões Então se você for em São João dos Patos Que nós temos uma unidade lá, sertão maranhense Entrar numa sala de aula e perguntar De onde são aqueles estudantes Você vai ver a resposta como sendo não apenas estudantes Da região Da região Toda região Um polo, então um polo Os campings se transformaram em grandes polos no estado do Maranhão Agora professor, existem os professores, a mão de obra De professores nessas regiões Como é que o IFMA faz para que esse aluno tenha a mesma base Da educação, da formação que tem aqui na capital Muito bem A nossa forma de contratação do nosso corpo técnico, administrativo e de docentes É através de concurso público Então nós realizamos, assim que são liberados pelo governo federal Os cargos efetivos A gente realiza os concursos públicos para fazer o provimento desses cargos E os concursos com abertura para todo o território nacional Então eu vou voltar novamente ao exemplo de São João dos Patos Se você for perguntar lá se os professores são genuinamente maranhenses A resposta é não Nós vamos ter exemplos lá de professores de diversas naturalidades Que estudaram em grandes centros no país E traz essa informação para cá e faz essa Essa qualificação dos docentes Quando um chega na região, num município como esse Encontra um projeto, que é o projeto do IFMA Para ajudar o desenvolvimento daquela localidade Então o projeto nosso enxerga os aglomerados econômicos E potencializa que os estudantes possam ter a inserção no mundo do trabalho E que possam ter outras prioridades Outros acessos que não seja apenas se tornar um empregado O que a gente traz no nosso projeto também é a formação empreendedora Hoje são quantos cursos, são vários Quantos cursos que são oferecidos pelo IFMA para a população maranhense? Então, nós iniciamos como eu comecei aqui o nosso bate-papo em 2008 Esse processo reuniu as autarquias e depois veio as expansões Nós tivemos uma primeira expansão que trouxe ao Maranhão seis unidades Que se juntou com as quatro primeiras Que já existia no Cefete Totalizando dez Veio uma segunda expansão com mais oito Nós saímos de seis para... De dez para catorze Para catorze, é isso, né? E aí veio um... Dezoito, dez para dezoito? É isso? Era porque era um... Quatro, aí veio seis Dez Dez Aí mais oito Dezoito Aí veio mais uma expansão Com mais oito Vinte e seis E a quarta expansão que foi a última que nós tivemos A penúltima Porque nós já estamos em uma fase nova De expansão Nos trouxe uma fase que nós chamamos de Campos Avançado Saindo de vinte e seis para vinte e nove Então, no Maranhão... Isso no Maranhão? No Maranhão Nós somos o terceiro maior projeto de educação profissional do Brasil hoje Só perdemos... Não tinha noção disso Só perdemos Eu ainda estou na época que o IFMA, que o Cefete, né? É... Tinha... Eu acho que dez, por aí Era Cefete, aí depois mudou, IFMA e tal E deu aquela engrandecida Cresceu bem Cresceu Cresceu bem E agora nós estamos com uma nova fase de expansão Que eu vou já já falar um pouquinho sobre ela Sim Mas atualmente nós temos vinte e nove campings A reitoria Alguns agregados que nós chamamos de centros de referência Sim Que são tecnológicos São modelos que a lei nos permite criar E todo esse modelo... E tem as cidades que não tem, que não são providas dos campings Tem essas... Isso Nós temos um modelo de educação à distância também E temos unidades físicas Quando eu olho esse espaçamento físico dentro do Estado Isso nos remete a um montante hoje De quarenta e seis mil estudantes Atendendo o Maranhão inteiro Vinte e nove campings A reitoria Temos mais de duzentos e trinta cursos técnicos Setenta e oito cursos de graduação E seis programas de pós-graduação Atendendo essa clientela No próximo bloco eu queria saber Aqui do professor Carlos César Teixeira Ferreira Que é o reitor do IFMA Qual é o... Quem é esse público, né? Quem é esse aluno, né? Que se... Se coloca, né? E para ser aluno do IFMA aqui no Maranhão Isso daqui a pouco Após intervalo Já, já E para ser aluno do IFMA